Ser coroinha é uma função para lá de especial, é estar a serviço de Deus, a serviço do altar e do próximo. Vai muito além de ajudar o padre nas celebrações, é participar do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. É um convite para que as crianças iniciem a vida religiosa obtendo bons ensinamentos. As crianças interessadas, elas têm que ter feito 5 anos até dezembro de 2022. Além da idade mínima que nós pedimos de 5 anos, essas crianças têm que ter disponibilidade em participar dos encontros de formação, que acontecem a cada 15 dias, aos sábados. Na paróquia São Sebastião, é no horário das 10 às 11h30 da manhã e na paróquia Nossa Senhora Aparecida, das 3h30 às 5h da tarde. Além dos encontros, essas crianças e jovens também participam de missas, procissões e outros eventos no decorrer do ano. Ainda de acordo com a coordenadora da pastoral, as crianças que se interessam em ser coroinhas, permanecem na igreja e manifestam o desejo de seguir fazendo parte da comunidade, sendo inserida em outros trabalhos. Nós trabalhamos com eles também muitos valores, a parte socioemocional e isso eles vão levar para a vida deles. Nós temos crianças que entraram com 4 ou 5 anos, antes a gente aceitava crianças com menos de 5 anos e que elas ainda continuam na nossa pastoral. Então, temos aí jovens já com 20 e poucos anos e muitos também, quando eles deixam de ser coroinhas ou acólitos, eles participam de outras pastorais, eles continuam na vida da igreja. E levam também o ser cristão para fora da igreja, com suas atitudes e suas palavras, enfim, com seu testemunho. A estudante Maria Eduarda, que hoje está com 17 anos, participou como coroinha por 8 e há 5 anos está como acólita. Eu me interessei porque eu vi uma amiga minha sendo coroinha e eu perguntei para minha mãe o que a minha amiga estava fazendo lá em cima do altar. E aí ela me contou que ela estava sendo coroinha, estava ajudando a servir o altar e eu me interessei. Aí eu pedi para minha mãe fazer a inscrição de coroinha. Eu tinha 4 anos na época. Nossa, é muita coisa que a gente aprende no coroinha, né? Como a Grazi falou, não é só a parte da igreja, não é só aqui dentro. É o que a gente faz lá fora, é o que a gente faz na escola, nas outras atividades fora da igreja. A gente aprende muito em relação a como ser cristão, não só aqui dentro. E eu acredito que o coroinha, ele ensinou muito para mim. E também, a servir o altar é muita coisa que a gente aprende. É pequenos detalhes que a gente vê que fazem toda a diferença. Nossa, é uma honra, né? Até há 5 anos atrás eu virei acólita, que é quando a gente passa a ter uma responsabilidade maior ao servir o altar. E para mim foi uma alegria enorme de poder ter esse reconhecimento e passar a ter ainda mais responsabilidades. As inscrições para coroinhas estão sendo feitas pelo link disponível no Facebook da Pastoral dos Coroinhas. Coroinhas, paróquias São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida Andradas. Também tem o QR Code disponível para a inscrição. Basta apontar a câmera do celular. Outras opções são procurar a sacristia das igrejas e a secretaria paroquial até o dia 29 de janeiro. Todos que têm esse desejo, aproveitem agora até o dia 29 para fazer a inscrição das crianças. No primeiro momento, elas vão ver se gostam realmente desse ministério. Mas com certeza, todas que realizam a inscrição permanecem aí muito tempo conosco. Nós vamos fazer a inscrição. Depois eu entro em contato com todas as famílias que fizeram a inscrição conosco. E aí eu passo as informações certinhas das datas dos encontros. Provavelmente a partir de fevereiro ou março, essas crianças já iniciam os encontros. Para os pais, eu sou muito grata aos meus pais por eles terem me apoiado a ser coroinha e a continuar durante todo esse tempo. E para as crianças, para os jovens, é uma experiência única que a gente tem. De poder estar lá no altar, servir, entender todo o mistério que a gente reza durante a missa. Então, eu indico com toda certeza. De poder estar lá no altar.